O áudio da perícia apontou que ele teve um ativo ucraniano, provocado por uma pancada na cabeça. O festival de música eletrônica começou na última quinta-feira, por três dias. Quase 200 mil pessoas, de 65 países, participaram da festa. A Jaqueline Brasil está aqui de volta, mas lá teve um acidente na estrada em São Paulo, né? O acidente foi neste trecho da SP-79, a poucos quilômetros da estrada de Itú. Pátrias da van ficaram espalhadas pela pista. A só seis minutos depois do caputamento, mostra que o veículo ficou de lado, atravessado na rodovia. A polícia disse que o acidente foi provocado porque o pneu traseiro estourou e, com isso, o motorista teria perdido o controle. Todos que estavam na van, trabalharam no festival de música eletrônica Tomorrowland e voltavam para casa. Um deles é filho desta mulher que estava desesperada na porta do hospital. Não é, pelo amor de Deus, dá uma informação para o filho, né? Porque ainda não pode dar. A gente não pode dar.